E aí, pessoal do oitavo ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Então, pessoal, a gente vai fazer uma videoaula rapidinho, na verdade, uma revisão do que a gente viu na última live, só que contextualizando com o assunto que é do livro mesmo, porque a gente viu o single pass, na verdade, foi uma revisão do assunto que alguns viram, mas não aprenderam ainda, e o assunto atual, que é Tech Questions. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem oito exemplos de frases no passado, porém, eu coloquei aqui o espaço em branco para a gente fazer as Tech Questions. Com a repetição, vai ficar bem fácil. Vou trocar até a cor do marker aqui para chamar mais atenção. Veja, as quatro primeiras frases estão na afirmativa, no passado. Veja. teacher, you cleaned the house. You cleaned the house. Você limpou a casa. Em nossa língua, seria não limpou. Como é que eu sei que está no passado, teacher? Como a gente viu, o verbo clean é limpar. Se vocês virem o verbo clean em um contexto como esse, com ed, aí provavelmente está no passado, não é isso? Então, você limpou a casa. Se fosse no presente que você limpa a casa, seria you cleaned the house. Então, é como se fosse uma rotina. You cleaned the house. Aí, consequentemente, a Tech Questions aqui seria outra. Seria don't you? Mas, como aqui está no passado, a Tech Questions vai ser o quê? Didn't you? Aqui está na afirmativa. A Tech Questions vai ficar na negativa. Afirmativa, negativa. Geralmente, é assim. Beleza? Geralmente, porque há exceções. Beleza? Mas as exceções ficam lá para o ensino médico. You did the dishes. Do the dishes, pessoal, é expressão idiomática que, ao pé da letra, não faz sentido para a gente falar de português. Ao pé da letra, seria mais ou menos fazer os pratos. Equivale a lavar os pratos. Lavar os pratos. O passado de do, a gente já viu, é did. Did. Então, you did the dishes. The dishes. Você lavou os pratos. Você lavou a louça. É como se fosse assim. Então, a gente já sabe que o did, quando ele é usado como verbo principal, ele quer dizer do. Só que nessa expressão idiomática aqui, é traduzido como lavar. Então, no passado, lavou. Você lavou os pratos. Você lavou a louça. Não lavou? Em português, seria assim. Em inglês, como fica, did you? De novo, vai ficar, dedetivo. Afirmativa, negativa. Se fosse, you do the dishes, aí é a rotina. Aí é presente. Aí seria, don't you? Tem que ficar atento a isso. Beleza? Vamos ver mais um aqui. Temos aqui, go rap. Go rap. Seria o passado de get up. Tem gente que pronuncia get up. Não tem problema. Get up está correto também. Vai depender da região de onde a pessoa é. Então, you got up early today. Você se levantou. Get up é se levantar, geralmente na cama. Você se levantou cedo hoje. Não se levantou? Então, você poderia dizer, em inglês, didn't you? Aqui está no passado, na afirmativa. Até em questioner, no passado, did, na negativa. Beleza? Então, você se levantou cedo. Não levantou? Vamos ver mais um. Apaguei sem querer aqui. Essa palavrinha aqui, bought, é o passado do verbo buy, que se escreve B-U-Y. Beleza, pessoal? Só revisando para quem não fixou ainda. A pronúncia é bought. Tem gente que pronuncia é boat. Então, pode variar um pouquinho a pronúncia, mas se vocês disserem bought, todo mundo vai entender. You bought a new house. Você comprou a nova casa. Não comprou? Aí seria, didn't you de novo? Por que, Mr. Rocha? Why? Só um segundo aqui, após, fute, e aí o you. You foi usado em todas porque aqui o sujeito é you, obviamente. Se fosse aqui he, sujeito é he. Se fosse Maria, sujeito seria she. Se fosse the children, aí o sujeito seria they. E assim por diante. Tem que se atentar a isso para não colocar em you aleatoriamente, sem analisar qual o sujeito aqui da frase. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, as quatro primeiras frases aqui estão na afirmativa. Você fez tal coisa. Não fez? Então, você comprou uma nova casa. Não comprou? Então, you bought a new house, didn't you? Já os outros quatro exemplos, eu propositalmente coloquei na negativa. Aí fica ainda mais fácil, porque aqui o dedo está sendo usado como auxiliar. E ele como auxiliar não é traduzido. E o que ele está fazendo, então? Ele está auxiliando o verbo principal, indicando o tempo do verbo principal. Então, aqui o verbo principal é o verbo se. O verbo principal, pessoal, no contexto aqui, é o verbo que carrega o significado. Então, aqui o verbo se, o significado seria ver. O dedo não tem tradução. Quer dizer, realmente é isso. O dedo não tem tradução. Queria dizer, ele seria o não. Mas o não, na verdade, é o noto aqui, que está aqui abreviado. Então, o dedo está indicando que o se está no passado. Então, veja, você não viu, porque aqui é o ver no passado. Então, você não viu o acidente. Aí, estando no passado, na negativa, afirmativa, até question, perdão, vai ficar na afirmativa. No passado. Did you? So, you didn't see the accent. Did you? Did you? Did you see the accent? The accident, perdão? Accident, ok, pessoal? Accident, a pronúncia dessa palavra, accident, accident. Então, vamos lá. You didn't fight at school. Você não brigou na escola. Então, mesma coisa. Não, o verbo fight, que é o verbo principal do ano passado, porque aqui tem um did. Você não brigou na escola. Brigou. Em inglês fica, did you? Did you fight at school? Ok? A luz está refletindo aqui nos meus óculos. Ok, galera? Aí fica ruim, não é isso? Então, you didn't oversleep again. Oversleep. Sleep é dormir, pessoal. Over, quando ele é usado como prefixo, é só lembrar, em português, a gente tem a palavra overdose. Que vem do inglês, overdose. Over, over, no caso aí, é em excesso, demais, passou da medida. É nesse sentido. Então, aqui, oversleep seria literalmente dormir demais, dormir em excesso, passar o horário. Vai depender do contexto. You didn't oversleep again. Você não dormiu demais de novo. Dormiu. Em inglês seria, did you? Em todos, Mr. Hosh. Sim, porque todas as frases aqui estão no passado, na negativa. Então, consequentemente, até question vai ser no passado, na afirmativa. No passado, na afirmativa. Então, o último. You didn't eat the whole cake. The whole cake, não sei se dá pra ver aí, pessoal, que tá emboladinho aqui nisso, devido ao tamanho do quadro, a letra acabou ficando pequena. The whole cake. Cake é bolo. The whole, no contexto aqui, seria inteiro, todo. The whole cake. Você não comeu o bolo todo, o bolo inteiro. Comeu. Aí, de novo, did you? Aproveitando o vídeo, se a gente, já que as frases estão aqui, não vai ter edição, então, eu vou aproveitar as frases, já estão no quadro. Certo? Se fosse aqui, em vez de you cleaned, que foi o que a gente revisou na última live, fosse you cleaned. Eu já falei, mas agora eu vou colocar aqui, certo? Só pra revisar. Se fosse em vez de you do, se fosse em vez de you did, perdão, you do. Se fosse em vez de got up, fosse get up. Se fosse em vez de bought, you buy, you buy, algumas frases vão ficar um pouco estranhas. Ops. Algumas frases vão ficar um pouco estranhas, mas vamos tentar. Se fosse you cleaned the house e não you cleaned, como estava originalmente, então, aqui seria já, em vez de você limpou, seria você limpa. Lembra que eu mencionei no início do vídeo? Então, você limpa a casa. Não limpa, a inglês, em vez de didn't, vocês vão colocar don't. Por que don't? Porque don't é o auxiliar do presente. Don't you? You cleaned the house, don't you? You cleaned the house, don't you? Ok? Então, você limpa a casa, don't you? Ok? Você lava a louça. You do the dishes. Aí vai ser o quê? Nunca coloque didn't nesse caso. Nunca. Ok? Porque senão é como se fosse em português. Você limpa a casa. Não limpou? Você limpa a casa. Não limpa. Então, you do the dishes. Você limpa a casa. A louça, perdão. Você limpa a louça. Don't you? Ou seja, vocês vão auxiliar o auxiliar do presente, porque aqui a frase está no presente. Lembra que originalmente estava got up, agora está get up. Ou seja, aqui é uma rotina. Você levanta cedo. Aí não faz sentido usar a palavra today aqui. É isso? Mas eu poderia usar, por exemplo, everyday. Every day. Separado, hein? Everyday. Duas palavras aqui. Everyday. Todo dia. Você levanta cedo todo dia. Aí até question seria, don't you? Don't you? E aqui, you buy a new house. Você compra uma casa nova. Eu poderia dizer aqui, every year. Um cara muito rico. Every year. Para fazer mais sentido na frase. Você compra uma casa nova todo ano. You buy a new house every year. Aí até question seria, vamos apagar esse didn't aqui. Como é que é uma rotina, está no presente. Até question vai ficar, don't you? Beleza, pessoal? É isso aí. É só para revisarmos como fazer a tag question no passado. E aproveitamos a videoaula para revisar também como fazer se a frase estiver no presente. Então, até a próxima. Até a próxima. See you. Thanks for watching, guys. Bye.